Olá pessoal, estou aqui com o Carlos Tavares e vou mostrar uma variação de dois estrangulamentos para vocês, tá bem? Vamos ficar atentos aí no estrangulamento. Eu chego nos 100kg, faço os 100kg, tenho aqui o braço dominado, vou enfiar o meu polegar aqui dentro da gola, só o polegar e depois faço a pegada forte aqui. A seguir, sorrateiramente, eu vou tirar a mão daqui e vou passar a mão para o outro lado da gola dele e fazendo a pegada aí por baixo, fiz a pegada forte, aí faço o movimento de quadril e vou para o meu estrangulamento. Quando eu vou para o meu estrangulamento, que eu vou exercer a pressão, o meu colega foge o quadril. Note que a minha mão ficou aqui preta, aqui embaixo eu tenho dificuldade de estrangular, eu vou perder a base. O que eu faço nesse momento? Eu desisto dessa mão aqui, saco a mão daqui e ponho a mão por cima do rosto, aí dou uma lapela para a outra. Quando eu fiz isso, ficou liberada essa mão. A minha axila vai em cima do pescoço do Carlos, eu vou botar uma pressão lateral que eu dando o quadril para ali, e vou exercer a pressão para finalizar. . . . . . . Tchau, tchau.